O ponto mais oriental das Américas, onde o sol nasce mais cedo, conhece mais cedo, 5 horas de Moçambique, 6 horas e meio de Lisboa. João Pessoa, nos convida a conhecer o Caribe Nacional. Conheça João Pessoa, vá pra minha casa, fique uma semana comendo camarão, lagosta e moqueca de peixe no leite de coco e buchada de bode com água de coco gelada. Sem pagar nada, quem pode dar uma glória a Deus? Aí quando você vier para São Paulo, eu vou despedir com a bênção de Deus, vou orar por você. Quando eu fechar meus olhos, sem que eu veja, você coloca debaixo da toalha, 5 mil reais de oferta. Ainda queres conhecer João Pessoa? Pastorei uma igreja linda em João Pessoa, com 52 congregações. E trago saudações desta igreja para o povo de Deus aqui em Guarulhos. Amém? Abramos as nossas Bíblia, a preciosa palavra de Deus. Livro de Levítico, capítulo 25. Levítico, capítulo 25. Quem encontrou, diga, encontrei. Então, você está mais rápido que o pregador. O pregador está lutando para encontrar aqui, não encontrou. Parece que tirou da Bíblia aqui. Levítico, capítulo 25, versículo 8, 9 e 10. Levítico, capítulo 25, 8, 9 e 10. Leamos a palavra do Senhor. Esta Bíblia aqui, não é a Bíblia que eu uso para pregar. Esta é uma Bíblia de estudo. Então, eu estou me batendo com ela, porque a outra é flexível. Não tem meus sermões dentro. Esta aqui tem 1.200 sermões dentro. Por isso que ela é enxadinha. Então, esta aqui é a Bíblia de estudo. Não é a Bíblia para pregação. A pregação é aquela outra, mais simples. 25 de estudo, versículo 8, 9 e 10. Também contarás sete semanas de anos. Quantas semanas? Quantas vezes? Sete vezes sete anos. De maneira que os dias das sete semanas de anos te serão quantos anos? 49 anos. Então, no sétimo mês, aos dez do mês, farás passar a trombeta do... Trombeta do... No dia da expiação, fareis passar a trombeta por toda a vossa... Terra. E santificareis o ano... Quinquagésimo. E apregoareis liberdade na terra a todos os seus moradores. E no ano do jubileu, vos será e tornareis cada um a sua possessão. E tornareis cada um a sua... A sua... Quem tem família, levante a mão e diga graças a Deus. Podeis assentar. Santidão, please. Meus irmãos e meus amigos, trarei uma palavra rápida, objetiva, necessária, significativa, Consolativa, edificante, pulgente, indescritível, real, plena, absoluta e profética para o seu coração. Eu tenho certeza que a maioria dos que estão aqui estão desejosos para absorver a palavra de Deus. A maioria dos irmãos que estão aqui amam a palavra, pregam a palavra, creem na palavra, vivem a palavra, recebem a palavra, desfrutam da palavra. Porque somente a palavra salva, a palavra transforma, a palavra viva, a palavra regenera, a palavra justifica, a palavra protege, a palavra vence, a palavra convence. Então leve a palavra, prega a palavra, tenha a palavra, retenha a palavra, viva a palavra, prega a palavra, cante a palavra, a história da palavra. Porque a palavra de Deus é o nosso bálsamo, é o nosso consolo, é o nosso candeeiro que alumina em lugar escuro Mas esta noite eu tenho uma palavra sobre o ano do jubileu Fale comigo três vezes o ano do jubileu Primeiro, mas foi fraco demais, a minha igreja fala mais forte Segundo, terceiro O ano do jubileu era o ano quinquagésimo contado depois de cada ano sabático Você entende o que eu estou falando? Se comemorava o ano do jubileu, era um ano memorável na história do povo de Israel E neste ano importante, a justiça social era estabelecida O que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que o ano do jubileu era um ano de plena e absoluta liberdade O ano do jubileu, os escravos tinham a sua liberdade restaurada E era proclamada liberdade na terra a todos os seus moradores Eu acredito na restauração das vidas Eu acredito na segunda chance Eu acredito que Deus é um Deus de oportunidade Eu acredito que quando o diabo fecha uma porta, Deus abre dez Aleluia Espalhar um boato que você ia morrer este ano Você não vai morrer este ano Você vai ser arrebatada na caravana do arrebatamento No toque da última trombeta Levante a sua mão, se identifique logo comigo e acabe Eu sou teu irmão em Cristo Eu profetizo esta noite em nome de Jesus Que a maioria que estão aqui assentado neste santuário Não provarão a morte do corpo Mas serão transformados e arrebatados para encontrar Jesus nos ares Quem acredita nisso, dê um pulo dessa cadeira aí E dê um glória a Deus Ao próximo está a evidência profética, analítica e sistemática da volta de Cristo Jesus A vida de Jesus não é um mito, não é um conto A vida de Jesus não é uma utopia A vida de Jesus não é produto da mente nervosa dos pentecostais A vida de Jesus é uma realidade sumária Neotestamentária, bíblica, vacinada, profetizada Editada, proclamada, sancionada Pelo próprio Senhor Jesus Cristo Que o diabo queira ou não queira O futuro rei desta terra chamasse a Jesus Cristo E ele reinará de mar a mar e seu reinado não terá fim Olhe para seu irmão e diga para ele Se você não der glória a Deus, eu saio daqui Se o irmão não tem disponibilidade de glorificar a Deus Melhor seria que tivesse ficado na sua casa, irmão Este santuário foi consagrado para o serviço do Evangelho Este santuário foi consagrado para que o povo de Deus reúna aqui Adore, glorifique, pule, grite, fale em língua Aleluia! Porque a glória do Senhor está nesta casa A presença de Deus é real Aleluia! Você tem um Deus que manda e não é mandado Você tem um Deus que dá ordem e não recebe ordem Você tem um Deus que mata e não vai preso Seu nome é Jeová Ele está em Gênesis como a semente da mulher Ele está em Éxito como o Cordeiro Pascoal Ele está em Levítico como nosso sumo sacerdote Ele está em Números como a coluna de fogo à noite e a nuvem de dia Ele está em Deuteronômio como profeta semelhante a Moisés Ele está em Josué como o capitão da nossa salvação Ele está em Juízes como nosso juiz-leinador Ele está em Ruth como parente remidor Ele está em 1º e 2º Samuel como o profeta em quem nós confiamos Ele está em Reis e Clâmica como nosso rei reinante Ele está em Esté como nosso Mardoqueu Ele está em Nemias como o copeiro fiel Ele está em Estra como o reconstrutor das muralhas destruídas das nossas vidas Aleluia! Levante a mão e adore! As duas mãos para o céu são batizadas com o Espírito Santo Receba agora a liberdade do Senhor para profetizar Receba a liberdade de Deus agora para adorar a Deus em línguas estranhas Abre a porta do céu agora sobre a tua igreja Cristo do Deus vivo Receba a simetria comportamental da presença real absoluta do Senhor Que é Todo-Poderoso Sabe por que nós não damos glória a homem? Porque o homem é de baixo Nós damos glória a Deus porque Deus é de cima Sabe por que nós não damos glória a homem? Porque o homem é servo Nós damos glória a Deus porque Deus é Senhor Sabe por que nós não damos glória a homem? O homem é criatura Nós damos glória a Deus porque Deus é Criador Existe uma morte Existe uma morte na Bíblia Que eu nunca vou morrer dela Comido de bicho Porque não dá glória a Deus Você acredita que tem crente Que não dá glória a Deus? Eu estava pregando agora Sábado e domingo próximo No Rio Grande do Sul Duas noites, quase 600 decisões para Cristo Tinha um prefeito da cidade Pulava, saltava, gritava e dava glória a Deus E um bocado de crente sem dar glória a Deus Era mais crente do que os crentes Porque existem crentes que estão perdidos dentro da igreja A moeda perdida dentro de casa Ele não sente marcada Está naquele estado de Jó O Senhor passa na minha frente, eu não vejo Passa atrás de mim, eu não percebo Passa do meu lado e eu não noto Irmão, pelo amor de Deus, acorda Jesus está no trono Jesus está na igreja Os fariseus olharam para Jesus e disseram Rabi, onde é que tu moras? Jesus mora em três lugares Primeiro, ele mora no céu Segundo, ele mora na Bíblia Terceiro Essa eu não vou falar Quem tem Jesus morando no seu coração Dê um pulo dessa cadeira E dê o glória a Deus mais alto da sua vida Eu tenho 62 anos de idade Nem parece 42 anos de ministério Eu não me troco Por muita gente nova na nossa igreja Eu prego toda noite Viajo todo dia Pastoreio igreja E dou glória a Deus Todo momento Levante as tuas mãos para o céu Ofereça ao seu querido Jesus Um minuto do seu glória a Deus Só pra ele Só pra ele Só pra ele Não a nós, Senhor Não a nós Mas ao teu nome da glória Não a nós, Senhor Não a nós Mas ao teu nome da glória Nós estamos vivendo Num estado democrático De direito Nós estamos vivendo No Brasil Oito milhões e meio De quilômetros quadrados O nosso estado Chama-se Estado democrático De direito Ninguém pode Tolir o cidadão No seu IV E ninguém pode Tolir o cidadão Na sua livre expressão Aproveita Tu não moras em Cuba Tu não moras na Rússia Tu moras no Brasil Aproveita para adorar Pode aplaudir a Jesus Pode aplaudir a Jesus O jubileu Era o ano de liberdade Segundo ponto O jubileu Era o ano Essa eu não vou falar não Que é muito foco Só se o pastor quiser Posso falar? Posso? Posso? Hein? Quem é meu irmão em Cristo aqui? Levanta a mão Irmão em Cristo Por que o irmão está me olhando Meio assim Por baixo Se eu sou teu irmão em Cristo Não existe macho Nem fêmea Somos um em Cristo Somos um Somos um Não interessa Se eu sou da Paraíba Se tu é de São Paulo Somos um em Cristo Jesus Eu vou morar No mesmo céu Que você vai morar Eu adoro O mesmo Deus Que você adora Eu profetizo Que esta noite Algumas pessoas Receberão Tanto poder aqui Pra levar pra casa Tem que levar no ombro Deus vai arrebatar A tua vida Esta noite De tanto poder O ano do jubileu Primeiro Era o ano de liberdade Quantos são livres Aqui para adorar a Deus? Livre Diga na cara do diabo Diga a Satanás Queira tu entender Eu não tenho nenhum compromisso contigo O meu compromisso É com o meu Salvador Segundo lugar Jubileu era o ano de Restituição Tudo que o diabo Levou seu Ainda este ano Deus vai ter Só quem acredita Levante a mão E dê o glória a Deus Mais alto que você Todo escravo Recebia A restituição Dos seus bens Além de haver Um cancelamento Geral De todas As suas Dívidas Isso é Jubileu Você tem um Deus Que você não conhece Ele ainda Eu vou te revelar Um pouquinho Dele agora Deus de restituição É também Deus De provisões O mundo Completou agora Em outubro Sete bilhões De pessoas Um bilhão Um e meio Passa a fome Mas a fome Não vai chegar Na sua casa Agora eu vou lhe mostrar Na Bíblia Diga Eu tenho um Deus Que cuida de passarinhos E se o meu Deus Cuida de passarinhos Por que não vai continuar A cuidar de mim Eu tenho muito mais valor Do que os passarinhos Olha pra mim Você tem um Deus Que você não conhece Mas vou te revelar Um pouquinho É que o seu gozo Aumente Você tem um Deus Essa é a forma Que pega Três milhões De pessoas Eram 650 mil E 500 homens Foram mulheres Crianças e velhos Aproximadamente Três milhões Gira do Egito E põe no deserto Ou ele é louco Irresponsável Ou ele é Todo Poderoso Deserto Deserto Não tem shop center Deserto Não tem Atacadão Deserto Não tem Farmácia Deserto Não tem Hospital A primeira Providência De Deus Foi instalar Sobre Israel Sobre Aqueles Que Ele tirou Do Egito A primeira Providência De Deus Primeiro Cuidado De Deus Foi colocar Um aparelho De ar Condicionado Em cima De Deus Você não dá Glória a Deus Porque não Entende a Bíblia Você está Meio assim Você está Comendo Mas não está Gostando Come Meio aguado Come Mas não sente Sabor Uma nuvem Cobria o povo Mas o povo Não podia Andar Nem na frente Da nuvem Nem atrás Da nuvem Tinha que andar Debaixo Da nuvem Aleluia Não precisa Adiantar muito Nem atrasar demais Ante Ante Na presença De Deus E Ele Vai fortalecer O seu coração De noite Outra nuvem Só que era uma nuvem De fogo Luminosa Para clarear o caminho E num lugar De 50 graus É difícil Sobreviver Porque o seu corpo E o meu corpo É 68% líquido Ninguém consegue Sobreviver Ao sol Por muito tempo Aleluia Aí Deus instalou Um aparelho De ar-condicionado Agora Alimento Para o povo 3 milhões De pessoas Segundo os cálculos Geométricos Do alto comando De oficiais generais Americanos Os 3 milhões De pessoas Precisariam Todos os dias De 1500 Toneladas De alimento Dia Olhe para o seu Irmão Diz Vai ficar calado Ou vai dar glória a Deus Meu irmão Hoje Você vai ficar Liberto Do mau humor 75% Dos divórcios No Brasil É promovido Por essa epidemia Chamada Mau humor É dose Você acordar Amanhecer E acordar Com a mulher Ao seu lado Com o seu lado De cara feia Toda pessoa Mal humorada Não tem amigos Quem vai chegar Perto dessa fera O mau humor Pastor É tão ruim A Bíblia diz Apodrece Até os ossos Nós temos 208 ossos No nosso esqueleto O mau humor É tão ruim Que apodrece os ossos Toda pessoa Mal humorada Não tem amigo Vai morrer sozinho E quando morre Não deixa saudades Geoacasa Um rei Que não deixou saudades A pessoa Passa por esta vida 70 anos 80 E não deixa Saudade Cara feia Se sua esposa É uma mulher Mal humorada Nem precisa Me convidar Para ir lá Tomar nem água Que eu não vou Olha para sua irmã Diga para ele Sorria Jesus te ama Está provada Pela ciência Que é uma boa Cargalhada Libera tantas toxinas Que ajuda Na cura do câncer E toda pessoa Sorridente Ele rejuvenesce O seu rosto Ele não Precisa De plástica Porque a glória De Deus Rejuvenesce Rejuvenesce A sua face Mas nós herdamos Da igreja católica Romana Essa epidemia Chamada Mal humor Na semana Chamada santa Ninguém lava o rosto Ninguém pedia cabelo Nem escova os dentes E fica todo mundo Zizudo Hoje é joando E tinha o cabelo Não, hoje não Hoje é semana santa Aí nós trazemos Essa praga Para dentro Da igreja evangélica Eu vou mostrar A você Que apesar Da cruz Nenhum homem Na história Foi mais alegre Do que Jesus Nenhum homem A bíblia diz Que Jesus Foi ungido Com óleo De alegria Aleluia A segunda prova A vida digna Que Jesus Era alegre Aonde Jesus Estava As crianças Chegavam perto Criança não fica Perto de ninguém De cara feia Quer mandar uma criança Embora Passa a cara feia Para ela Jesus era alegre Vinde a minha As criancinhas Porque delas É o reino De Deus Olhe para seu irmão E diga Me empresta teu sorriso Pelo menos agora Salvação Salvação Xuxa Senhor Devolve-me A alegria Da tua Salvação Levante a mão E diga Senhor Devolve-me A alegria Da tua Salvação Um crente Alegre Produz Por mil tristes Porque a alegria Do Senhor É a nossa Força É a nossa Não estou ouvindo É a nossa É a nossa É a nossa Quer ter força De glória a Deus Todos os dias Deus fazia Acontecer Um milagre Mil e quinhentas Toneladas De alimento Caia No deserto Deixa eu te explicar O que é isso aí Ela é chamada Maná Chuvilha Maná Levante a mão Que eu tenho uma profecia Para te entregar agora Assim diz o Senhor Ainda este ano Antes que termine Dezembro Vai chover Na tua Ó Quem te viu chorando Vai te ver Alegre Quem te viu Individado Vai te ver Feliz Quem te viu Para trás Vai te ver Para frente Aleluia Quem acredita Nisso Sacode a mão E adore É teu Adore a presença Do Senhor Ele é fiel Daquilo que prometeu Diga todos os dias Tinha Maná Todos os dias Tinha Maná E o Maná Refletia Do seu psiquê O gosto Que eles pensassem Você não está entendendo Eu explico Irmã Irmã Não entendeu Eu volto A fita A pessoa colocava O Maná na boca E pensava em abacate Gosto de abacate Qual é a comida Que você Não Aqui é em São Paulo É massa Qual é Alô Maná na boca Oh que lasanha Deus colocou Dentro do Maná Sabe o que Deus colocou Aminoácido Proteínas Peptonas Amilases Vitamina A B C D E O Maná era tão forte Que só podia colher um por pessoa E não podia guardar para outro dia Porque apodrecia Ali já estava inserida A textualidade Da oração do pão nosso De cada dia O de hoje Deus já lhe deu 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 Levanta da cadeira Levanta da cadeira E glorifica Você tem um Deus Que cuida bem de você Que resolve seus problemas Você não é uma deserdada Um deserdado Você é um filho Bata no peito E diga Eu sou filho Eu quero ouvir a pancada Eu sou filho Vai, vai Se eu sou filho Eu sou herdeiro Tudo que é do meu pai Me pertence A glória Me pertence O céu Me pertence O gozo Me pertence A vida eterna Me pertence O paraíso Me pertence A epopeia Magnífica Me pertence A exuberância Me pertence O palácio De cristal Me pertence É dele? É É meu também É um cristianismo Tão minxuruca Que os clientes Vem na igreja assim Parece que está morrendo Não tenho nada Não tenho nada Tô com nada Sou nada Tenho nada Você nunca vai ter nada meu Você é pra baixo, irmão Deus quer te colocar pra cima Você não pode Mas ele pode Você não tem Mas ele tem Você não sabe Mas ele sabe Você não faz Mas ele faz Você não diz Mas ele diz Posso todas as coisas Naquele que me fortalece Diga-se Eu sou filho Sou herdeiro Herdeiro de Deus Com herdeiro de Cristo Se nós somos 68% líquido Deserto não tem rio Nem permanente E nem temporário Deserto não tem água Mas Deus Suscita Do inexistente Faz o inexistente Existente Faz do abstrato Concreto Faz do impossível Possível Faz do ordinário Extraordinário Aleluia Mas eles Aborreceram o maná E disseram Só tem maná Só tem maná Tô com saudade De carne Queremos carne Aí Deus disse Vou matar tudo Raça ruim Fale comigo Raça ruim Murmurador Vou matar vocês Aí Moisés interpôs E disse Senhor Não faça isso não Moisés aconselhando Deus Não Que dirão Do teu santo nome Faz o seguinte Tá aqui minha carteira De pastor Eu não sou mais pastor Pronto Eu quero ser pastor Mas não Risca meu nome Do teu livro Mas matar eles E E Abel disse E arrependeu-se O Senhor Do mal Quem tentou Fazer E olhou para Moisés Duas coisas Não vou fazer mais Me arrependo O que é? Nem risca o seu nome Do meu livro E nem vou matar eles O que é que eles querem mesmo O que é? Fala Moisés Eles querem carne Eles são carníveros Eles são carnudos Aí a Bíblia diz Que Deus assoprou Diga comigo Assoprou Diz que eu sou crente Eu não sou crente Pela cabeça de ninguém Razoavelmente Eu sou inteligente Se alguém me provasse Uma coisa melhor Do que ser crente Eu deixo hoje Deixar de ser crente Para ser macumbeira Eu não vou Deixar de ser crente Para ser cachaceiro Eu não vou Deixar de ser crente Para ir para os bordéis Eu não quero Isso é uma péssima Deixar de ser crente Para ser muçulmano Eu não vou Eu não vou trocar Jesus Para o Zé Bunchudo Olhe para seu irmão E diz para ele Cadê a glória de Deus? A Bíblia diz A Bíblia diz que Deus soprou O vento do mar Sopre comigo Vá Vamos soprar Vá Todo mundo vá Você sopra devagar demais Vá E quando Deus soprou Uma nuvem de frango Diz o historiador Diz o historiador 180 quilômetros de frango Por 3 metros e 80 de altura E Deus disse Coma carne feliz Até sair pelo buraco da venta Eu sou Deus todo poderoso Aleluia Água H2O é a fórmula Deserto não tem Diga comigo Eu tenho um Deus Que cria Do inexistente Diga Eu tenho um Deus Que explica O inexplicável Diga Eu tenho um Deus Que confunde Para depois explicar Aparece uma rocha E somos auspícios Do toque do cajado pastoral A rocha vira cachoeira Ei Quando Deus quer Rocha vira cachoeira Quando Deus quer Mulher vira tempero Quando Deus quer Baleia vira transporte Quando Deus quer Urubu vira garçom Levante a mão Que eu vou provadizar Ninguém vai roubar A bênção que Deus já designou Para você Este ano É o ano Da tua honra Diga comigo Se o meu Deus disse Está dito Sua assinatura Ninguém apaga Levante as duas mãos Você tem um minuto Para adorar a Deus Por esta palavra Pode adorar Um minuto só Só um minuto Aleluia 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 Que coisa linda Deus está fazendo aqui Ele está renovando A sua fé Ele está restaurando Seus valores Ele está abraçando A sua alma Ele está consolando O seu coração Ele está adentrando Com providência Ele está restituindo O que foi perdido Ele está te abençoando Outra vez Eu tenho agora Três coisas A meu favor Primeiro Eu tenho maná Segundo Eu tenho carne Terceiro Eu tenho água O que falta? O último milagre Atravessar o mar vermelho Somente quem crê nisso Nessa loucura Do evangelho Levante a mão E diga Eu creio Porque Cristóvão Buarte Senador da República Brasileira Ex-ministro da Educação do Brasil Chegou na minha cara E disse Israel não atravessou o mapa Isso pra mim é fichinha Eu tiro de letra Eu disse Não atravessou não Doutor Cristóvão Não Atravessou aonde? O ístimo de Suez Uma garganta apertada De 60 metros Com água no joelho Não foi milagre Postou equivocado Eu disse pra ele Sustente a palavra Doutor Repita Israel não atravessou o mapa Eu disse Aleluia Doutor Cristóvão O milagre agora Foi maior 600 mil Cavaleiros de faraó Morreram Tudo afogado Num palmo d'água Cadê o glória A Deus da igreja Quem pode adorar Esse Deus Maravilhoso Eu olhei para ele E disse Elis Só que a Bíblia Deus E a Bíblia Não é um livro A Bíblia É o livro O resto É enchimento De prateleira A Bíblia Não se entende Pela razão A Bíblia Se entende Pela alma Pela razão É regra De três Simples e composta Pela razão É teorema De Pitágora E de Pitô Pela razão É raiz Cúbica É sistema Métrico Decimal Não A Bíblia Se entende Pela alma Quando você Lê a Bíblia É Deus Falando com você A Bíblia diz Diga comigo A Bíblia diz Que o mar vermelho Se abriu E para Deus Abrir aquela bagadela Chamada mar vermelho Ele só fez isso Olha o que Deus fez Quem entende A Bíblia Dê a glória a Deus Quem não entende Fique Isto 15 8 Segundo Samuel 22 16 A mesma coisa E com o assopro Do vento Das suas Narinas Amontoaram-se As águas Como um montão Os abismos Coalharam no coração Do mar E Miriam cantou Do outro lado Só O Senhor É Deus Levante a mão Que eu tenho a profecia Antes de dezembro Encerrar Você vai cantar Nesta igreja E dizer O que Deus Falou pra mim Usando os lábios Do pastor Napoleão Aconteceu 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 Só o Senhor É Deus Agora eu quero mostrar pra você Para nós encerrar Que a bênção Que a bênção de Deus Pra você Vai ser dobrada Pode olhar pra seus irmãos E dizer A bênção Vai ser dobrada Pergunte a ele Você está preparado Diga A bênção É dobrada Para ler Uma escritura Da bênção Dobrada Na vida Na vida da igreja Aleluia Foi o que eu falei Benção 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 Que a gente está pronto Pra receber Benção dobrada Pastor Anderson Pegue sua bíblia Por favor Cadê a bíblia Anderson Pegue sua bíblia Pastor Anderson Por favor É Zacarias 9 e 12 Essa é a palavra Que eu deixo Para a igreja Zacarias 9 e 12 Por favor Pastor Anderson 9 e 12 Eu pensei que O Anderson Fosse o gordinho Mas é o magrinho Amém igreja Amém igreja Quem está recebendo A palavra aí Dá um gore aí Bem forte Meu Deus Aleluia Zacarias 9 e 12 Pastor Aleluia Voltai a fortaleza Ó presos Da esperança Da esperança Também hoje Vos anuncio Que vos Recompensarei Em dobro Só quem crê Nessa palavra Sacode a mão Para o céu E você tem Um minuto Para glorificar A Deus Por esta palavra Para você E para sua família Aleluia Com o dedo de profeta Diga Tudo lá vai ser dobrado Vai Todo mundo Vai Tudo lá vai ser dobrado 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 Tudo lá Saúde dobrada Alegria dobrada Riquezas dobradas Bens dobrados Aleluia Tudo lá vai ser dobrada Tudo vai ser dobrado Tudo lá vai ser dobrado Ficamos em festa A noite Toda a igreja Oh Aleluia Diga comigo É jubileu É jubileu Diga O Senhor Promete Nos restituir Os anos Que foram perdidos Segure na mão Do seu irmão É noite de restituição Deus vai restituir A alegria Da sua salvação Deus vai tirar Arrancar essa tristeza E colocar um cântico novo No seu ser O diabo disse Que você nunca mais Seria a mesma pessoa Eu dou um chute Na cara dele Desmoralizo Porque é mentira Jesus chegou Para te acudir Jesus chegou Para te socorrer Jesus chegou Para te restaurar Jesus chegou Para te abençoar Tudo que o inimigo Falou Diga comigo É mentira É mentira É mentira Diga Eu sirvo A um Deus De promessas Diga Eu tenho Oito mil Setecentas e quarenta E duas promessas Em toda a Bíblia Ao meu favor Diga Eu não sou O que eu acho Que eu sou Eu não sou Os que dizem Que eu sou Eu não sou O que eu penso Que eu sou Eu sou O que o meu Deus Disse Que eu seria Mais do que Vencedor Segure na mão Do seu irmão E levante a mão Do seu irmão Com a sua mão Para o céu Aleluia Sabe por que eu pedi Para vocês Segurar nas mãos Por duas razões Primeiro A Bíblia diz Dois é melhor Do que um Se um cai O outro Se um cai Se um está frio O outro Esquenta Diga Segundo a lei Da física Só há energia Quando dois polos Se encontram Um negativo E um positivo Um crente frio Segure na mão De um crente quente Aleluia Já tem gente Sentindo a presença De Deus Já tem gente Sentindo a glória De Deus Já tem gente Sentindo o poder De Deus Levante a mão Do seu irmão Com a sua mão Deus muda Sua história Esta noite A partir deste culto Você nunca mais Será a mesma pessoa O diabo agora Está marcado o limite Ele não pode chegar Daí pra lá Mas O território É de Deus Senhor meu Deus Se tu estás comigo Neste altar Eu quero um sinal Esta noite Não deixe nenhum Dos meus irmãos Sair deste santuário Vazio Enche este povo Do Espírito Santo De esperança E que todas as tuas Promessas Sejam Revelada A cada um Deles Esta noite Deus Devolve Alegria A esperança Os bens materiais A juventude A saúde Que o teu povo Esta noite Receba de ti Um renovo Na sua vida Espiritual Para a glória De Deus Em nome de Jesus Levante a mão esquerda Diga Amado Deus Nunca mais Eu quero vestir As roupas Do desânimo Da frieza Da dúvida Eu quero roupas Novas Resplandecentes Eu quero roupagens De fé Roupagem De esperança Roupagens De alegria Agora Vire-se para Sua irmã Ofereça a ele Um abraço De três minutos E profetize Na vida dele Este ano Ainda Será o ano De tua celebração Este ano Ainda Diz o Senhor Será o ano Do teu sucesso Este ano Ainda Será o ano Da tua chamada Este ano Ainda Será o melhor Ano Da tua vida Tu não vais Encerrar 2011 Debaixo Desta negrura De tristeza Tu vais Encerrar Correndo Saltando Como um bezerro Salto Na Estimaria Diz o Senhor Quem tem promessas Quem tem promessas Quem tem promessas Deus é fiel Deus é fiel Para cumprir Toda palavra Dita a mim Deus é fiel Deus é fiel Vamos lá Deus é fiel Para cumprir Toda palavra Dita a mim Com palma Deus é fiel Deus é fiel Vai Eu não morrerei Enquanto o Senhor Não cumpre Em mim Todos os sonhos Que Ele mesmo Sonhou Para mim Eu quero viver Em santidade E adoração Pois é só Pois é só Só a mente Dele Olha lá Tu não morrerás Enquanto o Senhor Não cumpre Em nós Todos os sonhos Que Ele mesmo Sonhou Para nós Eu quero viver Em santidade E adoração Pois é só Deus é fiel Deus é fiel Somente Deus é fiel Aponte para o Senhor Para de bater Palma Aponte para ele Assim Tu não morrerás Enquanto o Senhor Não cumpre Em nós Todos os sonhos Todos os sonhos Que Ele mesmo Prega Assim Viveremos Em santidade E adoração Pois é só Dele Somente Dele Eu quero ver as palmas Para cima Assim Deus é fiel Somente Dele Pois é só Dele Pois é só Dele Somente Dele Segura no diafragma O meu coração É só Senhor E todo o meu coração Obrigado pela paciência De ficar aqui até esse horário Deus abençoe Muito obrigado Senhor meu Deus, obrigado meu Pai por tudo que o Senhor fez nesta noite Meu Deus pelo mover, meu Deus pela Tua palavra Pelos louvores que entoaram a Ti nesta noite Senhor, abençoa este povo Dá um excelente final de semana Leva o Teu povo em paz Dá vitória a este povo Senhor Que esperou para ouvir a Tua palavra Em nome de Jesus Faça assim com as mãos Que o amor de Deus A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo E as doces consolações do Espírito Santo Continue brotando dentro de cada coração E todos digam Se Deus é por nós Agindo Deus Podemos todas as coisas Porque na minha e na Tua vida é só Vitória, vitória e vitória Bate palmo da glória a Deus Biçó수로 a igreja Podemos 또 as coisas Lightbrunha É só A história do Príncipe Se inscreva no canal.